Ele teve que deixar o judô e encontrou no cinema a sua grande vocação. Depois de muitos anos atuando como produtor e diretor independente, ele já fez mais de 26 longas, 86 curtas e uma infinidade de parcerias. E esses números não param de crescer. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da revista hoje, Kavi Bordes. Kavi, obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Depois de tantos filmes que você está fazendo pela primeira vez, o filme que você está dirigindo de ficção, você está dirigindo sozinho, que é um filme francês. Fala um pouquinho do filme francês. Então, porque assim, eu gosto muito de fazer filmes com parceiros. Eu acho muito legal co-dirigir filmes, que eu sempre aprendo com outro diretor um pouco. E eu acho que depois de 26 filmes eu vou conseguir. Agora eu estou preparada para fazer meu filme sozinho. E eu também tenho dificuldade de escrever. Eu não sou muito bom roteirista. Eu tenho boas ideias. Mas esse filme eu fui escrevendo aos pouquinhos. Ah, o roteiro é seu também. O roteiro é meu também. Ah, que legal. E aí, na verdade, é inspirado muito na minha vida. É uma história de uma diretora, que é a Patrícia, que vai fazer o seu primeiro longa. E o filme dela é inspirado na novela e vaga, o filme que ela vai fazer. Então, o filme que eu estou fazendo, né, também fala um pouco da paixão pelo cinema, fala um pouco da paixão pelo Rio de Janeiro. O filme é todo filmado em locações no Rio de Janeiro, em externas. Ah, que legal. Então, um pouco, hoje em dia, minhas grandes paixões, assim, a cidade do Rio, quase todos os meus filmes do Rio é uma temática, assim, bem forte, constante. O cinema, né, tem uma locadora, seu cinético. É, porque tem essa história, assim, né, da Cavidio, que foi super importante, assim, né, que era uma locadora de filmes que você achava coisas que ninguém achava, né? Ainda existe. Ainda é, né, na verdade, assim. Ah, uma referência, tipo, não, não tem lugar nenhum, ah, mas lá na Cavidio tem. Inclusive, você até fez um filme, né? Eu fiz o filme do filme do filme roubado do roubo da loja de filmes, olha. É da Cavidio. É, com o Yuca, que também produziu, né, foi muito legal aquilo. Leandro Firmino. Falei, então vamos falar um pouco disso, assim, do judô, como é que você, como é que foi esse primeiro momento de paixão pelo cinema, pra chegar na Cavidio, pra chegar em você produzir e dirigir efetivamente? Foi tudo muito por acaso, assim, nada foi muito esperado. Eu ia pras Olimpíadas de Cisne, rompi os ligamentos do joelho nas vésperas, não pude mais andar durante um ano, tive a ideia de abrir uma locadora, ia ser uma locadora só de filme de luta. Ah, é? É, não vendia nada de cinema. Aí, quando eu abri a loja, demorei um tempinho, assim, pra abrir e comecei a perceber que lá na Cobalda, Maitá, tinha muitos artistas, muita gente de cinema, teatro e as pessoas pediam um filme esculto, né? Tem o filme do Stanley Kubrick, do Woody Allen, nunca tinha ouvido falar. Eu só via filme do Schwarzenegger, do Stallone e tal. Aí ia anotando, ia pesquisando e fui descobrindo o cinema, fui gostando do cinema desses filmes com os clientes, sabe? As pessoas falavam de tal filme, eu ia lá, via, no início eu achava chatão. O próprio Truffaut e Godard, que hoje em dia é a minha... A sua referência desse filme. É a referência pro meu longo, né? A sua referência pro meu longo, né? Eu achava muito chato e tal. Ia vendo, ia vendo, ia vendo. E aquilo, você vai descobrindo. Eu falo com a minha filha, assim, ela não gosta de nada, porque ela não conhece. Quando você não conhece uma coisa, você tende a não gostar. Quando você vai, aos pouquinhos, descobrindo, entendendo, vendo, aí você vai pegando o gosto. Claro. Depois de 17 anos como dono de uma locadora, hoje em dia eu sou fã do Bergman, o rei de medo de ver o filme dele. É, sensacional. Truffaut, Godard, João Casavetes, que são minhas referências pra esse meu longo agora. E como é que foi esse processo de transição, assim? Quando você pegou na câmera pela primeira vez, você falou assim, não, agora eu vou fazer o meu. Ou vou entrar numa parceria com alguém pra produzir. Foi também super por acaso, porque assim, a minha namorada, na época, fazia cinema. Estudante de cinema. Então já tinha uma galera que trabalhava com isso perto. Eu ia filmar todo final de semana, de noite. Eu falava, pô, que filmagem é essa? Todo final de semana, à noite, eu vou lá também. Aí eu ia lá acompanhar. Aí eu acabava ajudando. Ah, segura isso aqui, faz isso aqui pra mim. Consegue comida lá na Cobal pra gente, pros filmes. Aí eu trouxe uma câmera do Japão, eu tinha voltado de uma competição no Japão, trouxe uma câmera digital e emprestava pra todo mundo. Era uma novidade, isso era em 99, 98, quase ninguém tinha câmera digital. Quando eu vi, eu tava produzindo filmes de várias pessoas novas, assim, de estudantes de cinema. E aí um dia, numa mesa de bar, assim, eu falei, ah, tem uma história que aconteceu comigo nas paineiras. Eu tava correndo, um carro começou a me perseguir. Aí eu falei, por que você não filma? Eu falei, pô, mas nunca mexi numa câmera, não sei. Ah, não precisa. Você tem um fotógrafo aqui, você tem um diretor de arte aqui, você tem um figurista aqui. Já tava no meio da equipe da mesa, né? Só passa pra gente o que você quer fazer que a gente faz contigo. Eu meio que fingi que acreditei. A gente fez, fizemos esse curtazinho chamado Sem Saída, que é bem tosco. Mas aí eu achei maneiro, comecei a fazer mais um, mais um, mais um, mais um. Aí em 2005, a minha filha nasceu, eu fazia muito cineclube, muitas festas, muitos eventos. Minha vida era muito doida. Quando a minha filha nasceu, eu me obrigou a eu ter que normalizar o meu dia a dia, sabe? Rodar cedo, dormir cedo. Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar e vou fazer minha produtora. Em 2005, eu começo a realmente levar a sério essa coisa de fazer cinema. E aí começo a me associar a vários produtoras e amigos e parceiros que eu tinha ajudado nesses últimos anos. Fazendo cineclube lá no Vidigal com o Nós do Morro, no CDD lá com a galera da Cidade de Deus. E aí essa galera que eu ajudei, produzindo, emprestando filme, emprestando projetor, fazendo cineclube, foram as pessoas que eu chamei para fazer filmes e aí estamos até hoje aí fazendo. Carada. E aí o filme francês é um pouco o resultado desse processo todo, assim, resultado. Ainda um início, mas também um momento de celebração da sua história com o cinema, da maneira como você vê as coisas e tal. Você sempre fez filmes alternativos, assim? O seu desejo é trabalhar dessa forma? Qual é a vantagem e a desvantagem de você fazer uma produção independente? Então, primeiro de tudo, assim, eu sempre tive uma angústia muito grande de ver cineastas próprios como o Luiz Rosenberg, que é o diretor que a gente acabou de fazer um filme. Cara, é um cineasta que está há 30 anos sem filmar. Isso eu não consegui aceitar, sabe? Ficou assim, cara, como deve ser angustiante ser cineasta, você viver disso, amar aquilo, não conseguir fazer isso porque você não tem dinheiro, porque você não tem patrocínio. Então, eu defini desde o início, assim, eu não vou ficar esperando por edital, por patrocinador, por alguém que vai resolver ajudar no meu filme. Eu vou fazer, com o dinheiro que tiver, do jeito que der. E foi assim que começou, entendeu? E aí a gente foi aos pouquinhos, eu fui me articulando, fui criando parceiros, fui conhecendo pessoas. E cada vez foi ficando mais fácil de fazer um filme, assim. Hoje em dia, por exemplo, a gente faz um filme muito rápido, sabe? A gente filma em uma semana, um longa que, teoricamente, seria filmado em um mês. A gente consegue comida aqui, finalização ali, câmera ali, atores aqui, atrizes, não sei o que e tal. E vai fazendo. E aí foi uma coisa assim, sempre essa coisa de querer aprender fazendo, sabe? De também não ficar achando que aquele filme vai mudar o mundo, que vai ser o melhor filme do mundo. Mas vamos se exercitar. Vou filmar plano sequência, vou filmar câmera fotográfica, vou filmar planos fixos, vou filmar externa, vou filmar tudo interno. E isso vai dando um know-how, um conhecimento. Vai dando uma escola, é. E vai facilitando você fazer mais filmes. Lógico que, assim, no momento agora, eu vivo de cinema, né? Sim. Então eu preciso de dinheiro. Então, assim, eu tento os editais, eu boto os editais, eu corto as de patrocínio. O que você acha mais fácil, arranjar as parcerias ou conseguir um patrocínio? Com certeza, as parcerias. As parcerias. No meu caso. Porque a parceria também, você depende também da disponibilidade das pessoas, que às vezes estão fazendo outras coisas, né? Porque, assim, quando você faz meio na cabaradagem também, você pode estar envolvido em outros projetos. E conseguir juntar uma equipe também é difícil, não é? Ou não? Sim. Por exemplo, o filme francês que você acabou de falar, eu falo que é quase como um curso de inglês. A gente filmava todas as terças e quintas. Ai, que maravilha. Porque o Heron Cordeiro estava numa peça de teatro. Sim. A Juliana, a Terra, estava numa outra peça, que era segunda e quarta. A Patrícia estava trabalhando não sei aonde. Então, o dia que a gente conseguia... Juntar as pessoas. Que todo mundo era só terça e quinta. Mas é maravilhoso, que é uma forma alternativa de fazer. As pessoas, geralmente, por conta do orçamento, fazem num período fixo, né? De, sei lá, cinco, seis semanas, no geral. E que, na verdade, não precisa necessariamente ser assim, né? Você pode ter outras alternativas, outros modos de produção, né? É, por exemplo, o Riscado, que foi um filme que a gente fez. A gente filmou uma semana. Ah, você produziu o Riscado, que é lindo de viver. É muito bonito, né? É, demais. Carine, ele tenta. Excelente. A gente filmou uma semana, aí editou, tal. E seis meses depois, ficou a outra semana que faltava. Então, assim, cada filme tem uma fórmula, sabe? Só que nunca é a forma que eu aprendi na faculdade de cinema. Sim. Sempre acaba indo por um caminho alternativo. Lógico que eu já ganhei editais. Eu ganhei o edital para fazer um curta chamado Distração de Ivan, que foi um processo, assim, que a equipe... Normalmente, eu trabalho com equipe de dez pessoas. Nesse filme, eu era um curta que tinha cinquenta pessoas. Tinha grua, tinha carrinho. Mas vou ser sincero, é até engraçado falar isso. Eu acho mais fácil fazer filme sem dinheiro do que com dinheiro. É, olha aqui, olha. Porque, assim, talvez é porque eu não saiba também, né? Eu sinto dificuldade, assim, de lidar com pessoas que eu... Trabalhar com pessoas que eu nem sei quem são, sabe? Fazer um negócio muito grande, administrar duzentas pessoas na equipe, né? Exatamente, alimentação, transporte. Então, todos os meus filmes são muito intimistas. Eu gosto de filmes simples. Mas são filmes de qualidade. Isso é um segredo. Qual que você acha que é esse segredo, assim, de você conseguir fazer bons filmes com baixo orçamento? Você acha que você deu sorte de ter, tipo, uma galera maneira perto, assim? Não, não é só sorte. Eu acho que, assim, primeiro essa coisa que eu te falei da prática, né? Você vai fazendo, você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai vendo que aquele que você fez de erro no outro filme, você não pode repetir nesse. Então, você vai melhorando. Eu acho que, assim, hoje em dia a Cavide tem feito filmes bonitos, mas a gente já fez muita porcaria também. Mas faz parte, assim. É que, assim, eu acho que uma coisa legal da Cavide, assim, de não ter medo de errar, sabe? De acreditar, de fazer, de... Tá em prática, tá em movimento, né? Se aquele filme ali não der o certo, o próximo talvez dê, entendeu? E você vai testando, você vai experimentando. É uma maneira muito legal de você ir fazendo, e vendo a vida como um todo, né? Não ficar a vida inteira esperando o grande projeto, que depende de não sei quantos milhões, e a vida vai passando. Quando chega o dinheiro, você não sabe nem se quer fazer aquilo mais, né? Sim, e a gente tem aquela obrigação, assim, de ter que fazer um grande filme, que você tá há 10 anos esperando pra fazer aquele filme. Se aquele filme não for bom, quando você vai fazer o próximo? Então, assim, essa tensão que não existe, no nosso caso. Nossos filmes são todos super descontraídos, são super, assim, alto astral. Esse último filme que eu fiz com o Luiz Rosenberg, ele até falou no final assim, pô, parece uma colônia de férias. Ai, que legal. Como foi esse encontro com ele? Foi maravilhoso, assim, porque o Luiz Rosenberg é um cineasta, assim, do cinema marginal, né? Dos anos 70, anos 80. Fez filmes, todos os longas dele foram censurados. Ele acha que ele fez 5 ou 6 longas, nenhum foi exibido. Olha que absurdo. O cara faz filme e o filme não passa. E ele tava há 30 anos sem filmar um longa de ficção. Ele fazia curtinhas, assim, de colagens, de edição que não dependia de atores, não dependia do orçamento. Mas filme com grana ele não tinha feito até então. E ele é um cara muito querido. É uma pessoa, assim, que todo mundo gosta, que todo mundo homenageia, que todo mundo quer estar junto. E, assim, eu senti a necessidade de ajudar ele, assim, de, tipo, estar junto com ele, assim. De comprar a briga da história dele, assim. Eu falei, Rosenberg, tem um roteiro simples aí seu, desses milhões que você já escreveu, que a gente possa filmar numa locação só, com poucos atores. Ele falou, ó, tem sim aqui e tal. Aí tinha uma coisa também que todo mundo falava, que ele era um cara difícil, que eu não ia conseguir produzir ele, que é um cara radical. Foi super tranquilo, assim. Foi isso, é uma lenda urbana que foi criada, assim. Lógico que ele é um cara radical, assim, nas ideias dele, sabe? Ele critica o cinema, a burocracia, o Brasil. O filme dele é, tipo, uma crítica a toda essa situação que ele viveu e que ele sente na carne dele. Sofreu, né? Mas aí a gente chamou os amigos, chamou os atores, ensaiamos, chamei a Patrícia, minha esposa, pra ser atriz, chamamos outra amiga, chamamos... Foi um filme de família, assim, sabe? Sim, é, isso é muito legal. Conseguimos um lugar lá na barra, assim, um teatro, assim, abandonado pra filmar. Ah, que legal. E foi tranquilo. E o filme tá em que ponto, assim? Que parte da produção? A gente acabou de filmar, agora a gente vai começar a editar. A gente quer lançar ele no segundo semestre de 2014. E o Cidade de Deus, 10 anos depois? É um documentário que você tá produzindo, dirigindo também? Dirigindo também. Com o Luciano Vidigal. Com o Luciano Vidigal. Super talentoso, querido. Adoro ele. Qual foi a vontade de voltar nesse filme especificamente, de recontar, de tentar entender alguma coisa a mais dessa história? O que que te chamou a atenção? De onde saiu essa ideia? Então, na verdade, essa ideia não foi minha. Essa ideia foi de uma jornalista e crítica de cinema chamada Maria do Rosário Caetano. Ela tá em todos os festivais de cinema. Ela é jurada em todos os festivais. Ela escreveu uma biografia do Fernando Meirelles e tava escrevendo uma matéria sobre os atores, 10 anos depois, pro Jornal de Brasília. Ela sabia que eu trabalhava com essa galera. Eu até tinha namorado a Sabrina Rosa, que era uma das atrizes também do filme. Então, ela sabia dessa minha relação, dessa proximidade com os atores. A grande maioria dos atores vieram do Vidigal, do Lógio do Moro, que eu produzo filmes com eles lá. E ela pediu pra mim ajudar ela a fazer essa matéria. Aí eu ajudei, ó, esse ator tal tá fazendo isso, esse tá fazendo aquilo, tal. Aí no final ela olhou assim, pô, por que você não faz esse filme? Você acha que é a pessoa ideal pra fazer esse filme? Aí eu voltei pro Rio pensando assim, mas o Fernando Meirelles tem que autorizar, né? Tem que ver se ele topa, se ele acha. Aí eu falei com o Lu, chamei o Lu também, que era um cara que eu sempre produzi os curtas dele, ele atuava nos meus filmes. A gente nunca tinha dirigido junto. Chamei ele pra dirigir comigo, a gente mandou o e-mail pro Fernando Meirelles, a gente aproveitou até, pô, Fernando, não quer produzir o filme, não? Que aí ia ser muito mais fácil, Com certeza. Com os patrocínios e tal. Aí ele falou assim, não, Kavi, a gente vai te ajudar, mas não quero produzir, não. É muito estranho eu produzir um filme sobre o meu próprio filme. Sim, é, entendo. Aí ele, achei que fosse meio uma... uma semana depois o Canal Brasil ligou pra gente e falou assim, ah, o Fernando Meirelles ligou pra gente falando do projeto, a gente quer ajudar você, a gente vai entrar como parceiro. Aí foi o primeiro dinheiro que entrou e que possibilitou antes de começar as filmagens. Ah, legal. Começando a filmar o dinheiro acabou. Aí eu fiz um crowdfunding pelo Facebook. Sensacional. Vou ter assim, ó, quem me der 50 reais eu dou um DVD autografado, quem me der 100 reais eu deixo assistir o último dia de filmagem que vai ser um churrasco no Vidigal. Inacreditavelmente, em duas semanas a gente conseguiu 30 mil reais. Putz, que legal. Só de amigos, parceiros, assim. Por exemplo, tem uma história engraçadíssima, tinha um cara de uma pousada de Paraty mandou e-mail e falou assim, pô, se eu der 2 mil reais você traz os atores aqui pra minha pousada e passa o filme aqui, eu falei, pô, lógico, claro. Bora. A gente foi. Aí acabou o dinheiro. E vocês foram realmente? Ainda não. Ah, tá, tá bom. O filme ficou pronto agora. Mas a gente vai. Tá, tá bom. Tá na fila lá das pessoas que eu tenho que dar o retorno. Aí acabou o dinheiro de novo, a gente tentou fazer uma festa. Aí botamos os atores pra serem DJs. O Zé Pequeno era o DJ, Zé Pequeno lá tocava lá black music e tal. Conseguiu mais uma graninha. Aí conseguimos acabar de filmar. E aí na reta final surgiu um patrocínio da Secretaria de Cultura que permitiu da gente pagar todo mundo que tava trabalhando de graça, pagar os atores, pagar a finalização. E o filme tá aí, estreou no Festival do Rio, passou na Mostra de São Paulo, agora tá rodando milhões de cineclubes aqui no Rio. E a gente tá agora preparando pro lançamento internacional. Estamos ainda pesquisando qual festival estrear, né? Que é importante. E aí é um encontro com esses atores, assim, é um documentário sobre esses atores que participaram desse filme e onde eles estão hoje, é isso? Basicamente não. Sim, o filme é focado nos atores, assim, como é que estão os atores hoje, dez anos depois e o que aquele filme mudou na vida deles, assim, pra bom, pra mal. Porque a maioria tá trabalhando, né? Tem alguma história... Mais ou menos. Não, é? São 200 atores. É, tem que ter muita gente, encontrar só 50 deles. Muitos não são mais atores. É. Um trabalha no aeroporto, o outro trabalha numa gráfica, o outro trabalha numa oficina mecânica. Olha, que curioso. Tem alguns atores, sim. É, porque os que eu me lembro, talvez seja isso, assim, talvez sejam os que eram mais protagonistas e tal, que me venha à memória, eu consigo. Jonathan, tem o... o Alexandre, o Alexandre, o Fernando Firmino, tem a Roberta Rodrigues, a Alice Braga, o Seu Jorge, o Matheus na Tergale, mas tem muitos que não conseguiram seguir esse caminho. Sim, sim. Porque, na verdade, uma coisa interessante que a gente não... a gente às vezes não se toca, que muitos não eram atores. Sim, é. Foram chamados pra fazer o filme, fizeram o filme lindamente, assim, conseguiram durante dois anos de ensaio, Fátima Toledo, Guti Fraga, Katia Lund, todo aquele processo lá que foi maravilhoso, só que muitos papéis eram eles mesmos, era muita influência da vida deles pessoais, então facilitava um pouco, mas muitos não conseguiram seguir, sabe? Não tinham estrutura. É, porque é dura. Tem que estudar pra ser ator, né? Não é assim, ó, você é ator. Com certeza. Uns não tinham estrutura, uns não tinham teatro, uns não faziam parte do Nós do Morro, alguns não tinham nem família. Então, assim, seguir a vida de ator é difícil, né? É, não, com certeza. Ainda mais sem uma estrutura, né? É, com certeza. Às vezes eles se aproveitaram daquele momento ali, daqueles dois, três anos pós-filme, e depois cada um foi seguindo o seu caminho, né? E o filme foi bem recebido nos festivais e tal? As pessoas estão gostando? Sim. O filme é um pouco triste, né? Sim, imagina. Na verdade, você espera, assim, você lembra só das coisas boas, mas tem muito mais coisas difíceis do que boas. Sim, sim. Então o pessoal às vezes sai meio abalado, o filme. É um filme pra refletir, eu acho. É, mas isso é maravilhoso. É um filme que gera ótimos debates, discussões, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante agora, o Rafael Dragô tá fazendo o passinho, né? O passinho, né? E aí, essa galera também tá começando a ficar famosa, né? É, estão crescendo. Então ele botou esses garotos pra verem o Cidade de Deus, pra se tocar, assim, ó, galera, não vamos deslumbrar não, vamos correr atrás, porque senão daqui a pouco é vocês aí. A vida é isso aí, né? Esse ciclo aí que tem que estar preparado pra qualquer coisa, é verdade. E vem cá, e dos seus mil projetos, mais o que você gostaria de dizer aí, o que que temos na lista? Então, a gente tá lançando 70, né? Um documentário, até que eu acho que vocês já fizeram uma matéria muito legal sobre a ditadura da Emília Silveira, estamos lançando nos festivais, temos os filmes novos, também que vocês já falaram, que é o Faroeste, que é o filme francês, Dois Casamentos do Rosenberg, tem os filmes que estão só em processo, ainda estão sendo filmados aos pouquinhos, que é a voz do Gago, do Daniel, tem o Semente, sobre o Bar Semente, a nova geração dos chorinhos, dos sambistas, que saíram daquele bar, da geração Semente, que chama, da Patrícia, Terra, tem muitos. Tô fazendo agora um com os alunos da Darcy Ribeiro, que é um filme, parceria entre a faculdade e a Cavídeo, dos ex-alunos. Então, aí. Legal, parabéns, Cavídeo, mesmo pela sua iniciativa, que eu acho que é um cara agitador, que produz, que faz as coisas, maior admiração, maior respeito. Parabéns, boa sorte a tudo. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente tá de volta. Até mais. E aí